Olha Sula, a Câmara dos Deputados aqui no Brasil aprovou um orçamento para a compra de vacinas contra a Covid-19. Explica pra gente. É isso mesmo, Elias. A Câmara dos Deputados aprovou então uma medida provisória que cria aí, né, em exceção em crédito extraordinário, seis bilhões e quatrocentos milhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. Pra gente entender melhor, o texto ele foi aprovado então pelos parlamentares sem modificações à proposta já enviada aí pelo Poder Executivo em dezembro do ano passado. Neste caso, Elias, o Ministério da Economia já tinha informado que desse valor, três bilhões de reais e seiscentos milhões de reais iria então para a produção e o fornecimento de cento e vinte milhões de vacinas, de doses da vacina produzida aí pela Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz. Então, dentre esse dinheiro, Elias, já o Fundo Nacional de Saúde vai receber então dois bilhões e oitocentos milhões de reais para a compra de doses junto a fornecedores privados. E aí, durante, né, essa conversa lá na Câmara dos Deputados, um dos deputados destacou o seguinte, que a medida provisória dá então a segurança que não vai ter queda na produção de imunizantes contra a Covid-19. E aí, Elias, é importante a gente, né, destacar aqui que essa é uma medida provisória que ela vai seguir para o Senado e depois ser aprovado lá no cenário, ela vai seguir para a sanção presidencial, porque a gente está numa pandemia, a gente tem pessoas ainda que estão se vacinando, estão tomando a quarta dose. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma imunologista sobre esse assunto e ela tinha até me falado, olha, a gente tem a quarta dose aí, mas daqui a pouco a gente não precisa nem chamar de quarta dose, porque, naturalmente, as pessoas vão precisar se vacinar anualmente contra a Covid, né, enquanto a gente estiver ainda nesse período pandêmico. A gente sabe que a vacina da Covid-19, Elias, ela está vindo aí, às vezes, como uma vacina da gripe, né, a gente já tem uma vacina da gripe anualmente. E aí, Elias, a gente espera que essa medida provisória, então, ela siga para o Senado, que ela seja aprovada e, de lá, siga para a sanção presidencial, porque, com certeza, dinheiro investido em vacinação é muito importante para o momento de hoje que a gente vive no Brasil, não é mesmo? Pois é, Sula, lembrando que nós estamos num país em que tivemos mais de 650 mil mortos pela pandemia de Covid-19, eu me lembro que lá atrás, quando alguns cientistas começaram a falar que se o Brasil não fizesse alguma coisa, o número de mortos poderia chegar a mais de um milhão, como, de fato, nós temos visto, esses números podem estar aquém também do esperado. Muita coisa ainda vamos ver futuramente, vamos, claro, estar sempre acompanhando. E comprar vacina e se vacinar é o mais importante neste momento. Nós já estamos num período muito tranquilo, nós temos acompanhado, inclusive, as pessoas realmente voltando a andar sem máscara, muitas cidades já liberam, inclusive, o uso de máscaras em ambientes internos, não dá para vacilar, precisamos estar sempre atentos e que a imunização aconteça. Então, se você ainda não tomou sua dose de reforço, não procurou ainda um posto de vacinação, vacine-se, afinal de contas, o vírus já matou muita gente. Eu desconheço, Sula, alguém que teve algum problema por conta de vacinação, isso tudo que a gente vê às vezes, né, em grupos de WhatsApp, são pessoas desinformadas que querem, infelizmente, atrapalhar uma vacinação importante de um vírus que matou milhares de pessoas ao redor do mundo. Vacina já, a gente torce para que todas as pessoas que nos acompanham já tenham se vacinado e, claro, né, consigam também aí futuramente passar esse recado a outras pessoas que ainda não tiveram aí, né, o bom senso de tomar a sua dose de reforço. Sula, muito obrigado.